e por aí a forma. Muito bem, a bela introdução do José Arimaté e aqui também fazendo as suas reclamações num contexto aí geral, mas o quadro na boca do trombone chegou para dar eh oportunidade para que o ouvinte possa também fazer a sua crítica, denúncia ou reclamação, seja qual for o problema enfrentado por você através do da boca do trombone, você irá diretamente estará colaborando com a sua importante informação e quem mandou a informação para conosco foi a Lene, ela que mandou um e-mail para o programa Bom Dia Vigilante, você pode mandar um e-mail, você pode mandar um áudio, você pode mandar também o seu áudio gravado, a gente solta aqui, mas a Lene, ela preferiu mandar via texto e o problema da Lene que mora lá no bairro do Jabaquara, vamos lá, na boca do trombone com Lene, meu nome é Lene, sou do bairro do Jabaquara em Santos, quero colocar na boca do trombone um problema no atendimento que minha avó, a senhora Maria de Lourdes da Silva, de setenta e seis anos, está recebendo no PS central de Santos, ela ao cair da sua própria altura, fraturou o fêmur esquerdo no último dia vinte e quatro do sete, vinte e quatro de julho, a mesma encontra-se no PS central apenas com medicamentos e aguardando uma possível vaga para realizar uma operação, cirurgia, ela anota que existem outras pessoas nas mesmas condições que a sua avó há muito, há muito tempo, até mais tempo que a sua própria avó aguardando o mesmo procedimento, ela gostaria que fosse agilizado este processo de aguardar uma vaga, já que a sua avó sente muitas dores e pelo jeito vai demorar muito tempo para que ela possa ter um atendimento decente. Tá aí o na boca do trombone da Lene do bairro do Jabaquara que pede agilidade nesta operação aí, né? Nessa cirurgia que deve ser realizada na sua avó que fraturou, quebrou o fêmur no último dia vinte e quatro do sete ali. Setenta e seis anos. Setenta e seis anos, está lá aguardando. Setenta e seis anos. Eu acho que as pessoas, tem muitos profissionais que estão ali, que estão vendo essa situação. Alguns querem fazer alguma coisa e outros fazem vista grossa. Isso é lamentável que está acontecendo. Isso já aconteceu uma situação mais ou menos idêntica. É verdade. Sete e cinquenta e quatro, o programa está chegando ao seu final. Lene, o seu e-mail será encaminhado para a Secretaria de Saúde, juntamente com o próprio áudio do programa que nós iremos mandar anexado para que a Secretaria tome ciência que o quadro aqui está funcionando e a reclamação foi notificada aqui no nosso programa. Certo, Ari? Sua consideração final, Ari? É. Manda um abraço para todos os trabalhadores, agradecer a Deus pelo anoite e um dia que está começando, para nós todos e os trabalhadores, nós trabalhadores, chegando agora e outros estão saindo, tem uns tem um bom trabalho e outros um bom dia para resolver seu negócio e descansar a próxima jornada que vem noturno. E de amanhã, se Deus quiser. E de antemão a Secretaria de Saúde também terá o espaço aqui para dar sua sua resposta para a sociedade também. De segunda a sexta, de segunda a sexta, das sete às oito. Pode vir qualquer uma da Secretaria de Saúde da explicação que a explicação não está explicando para mim, está explicando para os ouvintes da Rádio Cacique mil quinhentos e dez. Muito bem, ponto final e mais uma edição do programa Bom Dia Vigilante que volta amanhã. Tchau, pessoal. Você ouviu nos mil quinhentos e dez Bom Dia Vigilante, que volta amanhã a partir das sete horas. Até lá! Música Legenda por Sônia Ruberti